Fala galera, eu sou a Thaís, eu sou o Tiago Furacão e seja bem-vindo a mais um vídeo. Tiago, e já conta para eles aonde a gente está. Pessoal, a gente está no Forte, aqui em Ceará São Francisco do Sul, tem que ter museu lá em cima. Olha, é isso mesmo, aqui é uma baixa na palma, é na palma fala, como que é? Como funciona? É da época da guerra, né? Chegando lá em cima a gente vai ver as plaquinhas e vamos mostrar melhor, contar melhor a história. Dá para ver que aqui no fundo tem a Praia do Forte. E pessoal, o que tem aqui, cara? Pessoal, isso daqui é da época da guerra, eles conservaram tudo e hoje virou um museu histórico, né Tiago? A gente já veio aqui há uns 10 anos atrás, e hoje a gente voltou aqui para mostrar tudo para vocês. E eu vou virar a câmera agora, hein Tiago? O exército, eles cuidam daqui, quem toma conta aqui é o exército, né Thaís? Isso, o exército que toma conta aqui e a gente veio hoje fazer essa visita. Eu vou virar a câmera para vocês verem, olha o que que tem aqui. Cara, muito top, Thaís. Já são canhões, né Tiago? Canhões, tem aqui que tem vários, né? Tem quatro, né? Aqui são só alguns, ó. E Thaís, para você ter noção, isso daqui eu acho que já devia ser aqui, eu acho que não sepanhado, porque sabe por quê? Porque o mar está ali, né? Não, mas ó, ele é um redondo, isso aqui eu acho que eles conseguiam virar, eles viravam e atiravam. Eu acho que esses daqui já eram posicionados aqui mesmo, eles não mexeram nos locais. Quase no céu. É, e como o mar está ali, ó, então eles já ficavam de frente para o mar, para a guerra, né? Muito top. Pessoal, agora a gente vai subir o morro, porque os tanques principais, o museu principal fica lá no topo do morro. Lá em cima. Isso, então a gente vai subir ali e vai mostrar tudo para vocês. Deixa muito like, né galera? Já se inscreve no canal, deixa o like, não esquece o comentário, se você estiver gostando desse tipo de vídeo, tá bom? Tiago, ó, subida do forte. Cara, é um morrão, hein Thaís? É, morro, hein? Aqui o Tiago já está com a plaquinha do museu. O museu, que a gente vai lá no museu. Tiago, ó, uma das vezes que a gente veio aqui, estava muita chuva, né? Que a gente subiu até com medo desse lugar. Lembra que a gente estava com um corcinho e ele ia deslizando, lembra? Caraca. Olha. Já vi saber que aqui já aconteceu guerra, né? Muitas guerras, né? Tem bastante, hein? Meu Deus. Nossa, Thaís, olha lá, que coisa mais linda. Olha o mar. Olha essa curva aqui. Oi. Olha o mar ali, Thaís. Meu amor de Deus. Olha. Caraca. Nossa, essa subida é lancada, não? Não. Olha. Cuidado, Tiago, meu amor de Deus. Tiago, e aqui é só barranho. Meu Deus do céu. Ali é só barrão. Nossa. Morra enorme aqui, Thaís. Enorme. Olha as caixas d'água aí, ó. Hoje é o exército que toma conta, né, Tiago, daqui. É o museu militar, né? Isso. Aqui é tratamento de água. Nossa, olha aí que floresta, Thaís. Olha o precipício que é aqui. Meu Deus. Aí, será que você não sobrevive? Ah, sobrevive nada. Fala pra você que da vez que a gente veio aqui, eu quase não lembro mais nada. Eu também não lembro nada. Eu sei que tem uma parte ali que o pessoal se escondia debaixo, assim, ó. Não sei como que chama aquele sábio. Nossa, mas é muita curva. Pessoal, já chegamos aqui em cima do morro. Olha já o que tem aqui atrás. O marzão está aqui. O Cauêzinho já está aqui, ó. Fala oi, Cauê. Oi. E a gente vai mostrar um pouquinho pra vocês aqui desse forte, né, Tiago? Vamos lá, Cauê. Vamos lá, Cauê. Ó, tem vários tanques aqui. Vou virar a câmera aqui. Aí, é muito sensacional, cara. Muito diferente, né, Tiago? E saber que era uma guerra aqui, cara. Ó, e aqui, Thaís, ó. Ali eram os navios, sabe? Sim, aqueles bombardeados. É, aqui não. Tá vendo aquele navio lá? Acho que na câmera nem pega. Tem bastante lá, navio. Sim. E daqui, cara, eles conseguiam mirar e acertar os navios. Então, Tiago, você acha, cara? E outra coisa. Aqui tem que ter a cadeia. Você vê? E aqui, olha que diferente, pessoal. O pessoal ficava aí, né, Tiago? Tá, tá. Já eu vou... Ó, tem quantos canhões? Pera aí, primeiro. Um, dois, três, quatro. E tá aí? A munição que era desses canhões é de 152,4 milímetros. Imagina o tamanho que não devia ser. Cara, eu acho que abri aqui, ó, tá vendo? Tem até o cadeado hoje. Eu acho que eles abriam aqui, colocavam ali e explodiram. Eu acho que isso aqui girava, sabe? Sim. Mas quantos homens deveria ser pra fazer isso, hein? Eu acho que até o... Ah, tem até o... Não sei como que o áudio tá, pessoal, porque tá chovendo... Tá, chovendo não, tá ventando muito. Que isso? Tem que ter muita força. É, deveria ser uns par de homens, né? Nossa, Thaís. Cara... Ali tem até uma trilha, mas tá escrito proibido de entrar. Vamos entrar aqui, Tiago, pra ver? Então, Thaís, aqui, ó, é o seguinte. Eles pegavam os reféns, né? Os presos, né? E prendiam aqui, ó. Esse aqui era cadeia. É? Era cadeia. E eles andavam por aqui, né, Tiago? Andavam por aqui. Olha aqui. E aqui? E aqui? Aqui não era só algum negocinho. O que você tá fazendo? Vai ficar preso na cadeia, Tiago? Thaís, fiquei preso na cadeia. Do exército. É, aqui hoje quem comanda é o exército, né? E agora? Esse Tiago, cheiro de atrapalhado. Tem que ver se ver. Olha o tamanho, Tiago, é muito pequeno. Aqui ficava preso, esse aqui era cadeia. Eu perguntei pra eles lá. Quantas pessoas será que ficavam aqui? Não faço ideia, cara. Olha, é muito pequeno. Olha essa porta aqui. Isso aqui é puro aço. Ó. E não tinha ventilação nenhuma aqui. Nenhuma. Nenhuma. Hoje tem esse negócio que eu não sei se tinha luz naquela época. Eita. Ou água. É, ou eu ponhava a boca ali e bebeava. Mas ele também é da época, Tiago, assim, né? Ah, agora deve ser. Deve ser. Mas será que o que é que o senhor se põe? Ela ficava dois? Três? É que a câmera aqui, ela tá aproximando muito. Não dá pra ter tanta noção, né? É, não dá pra ter tanta noção, mas ela é bem pequena. Ó, filma, tenta filmar essa chapa de aço aqui. Isso aqui é puro aço. Sai daí, deixa eu ver. Puro aço. Olha. Dá um dedo de... Nossa. Nossa, cara. Será que tinha, ó, tem quantas, Tiago, dessas que chegou, dá uma olhada aqui? Não sei, ó, só que eu vou falar uma coisa pra você. Você tá vendo que aqui tem esse buraco aqui, certo? Tá vendo o tanto que tem isso aqui? Hã. Eu ouvi falar, não tenho certeza, que tem túneis aqui que o pessoal do exército, eles entravam dentro, tinha uma base aqui dentro disso aqui. Nossa. Eu ouvi falar. Ah, Tiago, lembrando que aqui é da Segunda Guerra Mundial. Da Segunda Guerra Mundial. Eu acho que deve ter alguma coisa assim dentro que eles, sabe? Talvez tão paro, né? Que eles não falam pro pessoal. Que hoje virou ponto turístico e eles mostram o que eles querem, né? Isso. Ó, aqui tá escrito. Bateria São Francisco, canhões M-Strong. A data, Tiago, 1727 a 1822. Então ficou bastante tempo em guerra, né? Cara, esse aqui é muito pesado. Olha o canhão. Nossa. Ah, ele pesa 2.400 quilos? É isso? É. Ó, instalação nesse forte século... 23? 23. Não sei. Não sei. Se for errado, vocês corrigem. Isso aqui funciona assim, Tens. E ó, aqui tem mais um corredor daqueles, né? Isso. Ali tem mais uma cadeinha, parece, ó. Tem, vamos lá. Isso aqui funciona o seguinte. Eles colocavam aquela bola de aço aqui assim, eu acredito, né? Que pegava e põe ela aqui, ó. Que legal, né? Sensacional, né? Muito legal. Caraca. Ó, e tem vários corredorzinhos, ó. Cada corredorzinho sai pra um canhão daquele, né? Um canhão daquele. Muito legal. Tem mais uma ali, vamos dar uma olhada? Ali tem mais uma selinha daquela, né? Que era a cadeia daquele. Eu achava, Tiago, que era pra eles dormirem na época, mas eu acho que nem poderiam dormir. Então, mas eu perguntei pro... Pro menino ali do exército, né? Exército. E agora isso aqui que eu não faço ideia que poderia ser, tá vendo? Que só tem um buraco. Então. Tá bom, não sei. Tem um buraco. A mesma coisa, tá isso? Igualzinho. Igualzinho. Olha. Eles pintaram, né, Tiago? Na época não deveria ser assim. Ó, ele é tudo... Eu acredito que tem, né? Calma. Ó, tem coisas que dá pra ver que é marcado no cimento. Olha aqui, olha aqui. Marcado no cimento. Número, numeração, 104. Sim. Tá vendo? E ó, tá vendo que tem muita numeração, ó? Muita numeração, não. Escrito no cimento. No cimento. Ó, Ivanli, Ivanli. Mil novecentos... Mil... Então... Não dá pra saber. Não dá, cara. Ó, tem até escrito aqui, ó. Dá licença pra ver que tá vendo só. Quita. Nossa, cara. Olha que as pessoas ficam presas e se inscreveu. E tá isso? E aqui, ó. E esses aqui, ó. Eles tinham... Eu acredito que eles tinham que fazer... O xixi deles, a urina deles... A necessidade? É, escorrer aqui, ó. Tá vendo? Será? Que eu acredito que sim. Nossa. Caraca, meu. Vamos ver se a gente consegue ficar trancado aqui. Não, Tiago, amor de Deus. Não, 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 não. Não, 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 não. É, é pesado demais. Tiago, vamos tentar subir naquele farol que o rapaz falou? Vamos. Olha, eu acredito que é pra cá, tá gente? Cara, fiquei preso na cadeia do exército. Ó, aqui para os carros. Olha a vista, gente. Olha essa vista, Tiago. Não, muito, muito top. Impressionante, né? Tiago, é isso que eu te falo. Será que um canhão desse conseguia jogar uma bola lá naquele navio lá? Ou tinha que esperar ele se aproximar? Eu acho que é... Acho sim. Thaís, ou... Não, ó. Eu tô falando bobeira pra você. A outra vez que a gente tinha vindo, aí... Eu tinha até perguntado pro rapaz. E agora que agora foi muito curioso. Aquele 154 milímetro, não é milímetro. É um quilômetro e 500 metros que ele atirou. É? É. Aqui também tem, ó. 120, ó. Verdade. E agora a gente vai subir aquelas escadinhas ali, né, Tiago? Sim. Vamos subir aquelas escadinhas ali pra chegar no farol, onde que eles ficavam observando, né? Esse, 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 esse canhão aqui, ó, que ele atirou foi um quilômetro e duzentos. 120 metros. Será, Tiago? É? Tô achando de estranho isso. Será que não é? Não sei. Não, um quilômetro não, 120 metros. Se a gente tiver falando bobeira, a gente, desculpa a gente. É. É que a gente só tinha um rapaz ali do exército, até ele tá ali, ó. E a gente fez umas perguntas pra ele, mas... Sei lá. Tá vendo que tu falou bobeira aqui. Tá valendo, tá valendo. A gente ficou com vergonha de ficar fazendo mais perguntas, né, Tiago? Não, porque, sabe, tava perguntando pra ele, ele com aquela carona de bravo, falei, vai prender, ó. É, então... Parece que não gostava muito de falar, né? Ui! Vamos subir as escadas agora, pessoal. Ó, pra gente subir as escadarias, já tá escrito aqui, ó, posto elevado de sinalização. Então, vamos lá. Cauêzinho já tá com a roupinha dele de ir pra praia, né, Tiago? Ah, o Cauêzinho já tá todo, todo, né, Cauê? Tudo pra ir pra praia. Nossa, já cansei. Meu Deus. E é no meio da floresta, ó. Só que eu acho que na época da guerra, Tiago, eu acho que não tinha essas pedras aqui sem caminhozinho, não. Eu acho que isso aqui foi tudo meio que... O exército que fez, né, pros turistas, eu acho. Nossa, isso aí, cara. Meu Deus. Olha, em cima da pedra. Mas eu não lembro de ter vindo aqui, não. Eu lembro da outra vez que a gente veio. É que tem praticamente 10 anos, Tiago, que a gente veio aqui. Nossa, é verdade. Cauêzinho. Nem existia. Nem existia quando o pai e a mãe vêm aqui, filho. Eu não sabia. Olha, Tiago, eles procuraram o lugar mais alto da montanha pra fazer. Porque eles tinham a visão completa, né, Felipe? Aham. Cansei, hein? Nossa, já cansei demais. Peraí, olha aqui, peraí, filho. Em cima das rochas. Aham. Tá perigoso. Em cima das rochas, tá vendo? Sim. Ó, tem trilhas, tá vendo? Tem. Tiago, aí no meio desse mato deve ter muita coisa ainda da época da guerra. Deve ter muita coisa, cara. Opa! Eu não tô aguentando mais as pernas. Aqui é muito grande. Meu Deus, foi bastante. Nossa senhora, o pacote caiu. Ai, meu Deus. A mata, Therese, que é perigoso, hein, ó. Tinha cuidado. Olha, aqui é tudo pedra. Ai, meu Deus do céu, cara. Olha, pula aqui e já morre. Esse pula aí já morre. Meu Deus, que vista! Não, 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 pai. É perigoso, Felipe. Ó, aqui tem um quartinho. Cara, aqui eles tinham vistas completas aí. Tiago, que vista maravilhosa. Nossa, cara. O que é aí? Um corredorzinho só? Um corredorzinho. Só um corredorzinho. Meu Deus, aqui tá com... Meu Deus. Gente, que vista. Que vista maravilhosa. Pra baixo é um precipício. E aqui eles conseguiam ver, Tiago? Foi. Todos os navios que chegavam. Isso. Olha. Não dá pra ver na câmera direito, mas tem um navio. E outros lá longe. Mas a câmera não pega. Ah, agora pegou. Ó, pinta aí. Olha, dá pra ver todos os navios. Nossa, Tiago. Fala um pouquinho de favorito. Você achou bonito? Achei muito bonito, pessoal. Isso. Incrível, né, Cauê? Saber que tinha uma guerra aqui, Cauê? Não. É, aqui teve uma guerra. Eu não vou saber. É, agora você sabe, né? Impressionante, né, Tiago? Nossa, sensacional. E já. Porque a gente... É de uma época agora que a gente ouve falar guerra, mas não imagina, né? É, quando falam assim, ah, se acontecer isso aqui vai ter guerra. A gente já fica tudo com medo, né, cara? E saber que já aconteceu, né, Isa? Que era uma base de guerra. Nossa. É impressionante. Mas é isso aí, galera. Espero que vocês tenham gostado. Ainda tem isso. Pessoal, espero que vocês tenham gostado. Se vocês gostou desses tipos de vlog, né, Tiago? A gente visitando os lugares assim, deixa aí nos comentários, que a gente vai fazer mais conteúdos assim pra vocês. É isso aí, pessoal. Não esquece de deixar muito, 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 muito like aí pra gente. E se você não for inscrito, se inscreve aí nesse canal aí, que tem vídeo todos os dias, né, Thaís? Isso aí, não esquece de seguir a gente lá no Instagram, porque lá no Instagram a gente já soltou várias coisas daqui, antes daqui do canal. Verdade. Então se inscreve lá no canal, Thaís, Laila 1, Tiago, Furacão. É isso aí, pessoal. Obrigado a você que assistiu até aqui. Até o próximo vídeo. Tamo junto. É nóis. Falou. Fui.